Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria e hoje eu venho com os três elementos aqui disponíveis para questionar a vibração energética que está ao teu redor e com isso saber o que o sagrado quer te informar, o que o sagrado quer te contar, quer te dizer, de acordo com o que você está vibrando hoje na tua vida, o que o universo quer estar te dando de orientação. A princípio escolha um dos três elementos, das três representações, né? Na opção de número um vem com a figa de madeira, na opção de número dois vem com a ponta de cristal de quarto verde, e na opção de número três vem com a representação da kundalini, né? Da serpente, que também é uma pedra. Escolha uma das opções e descubra, já já, na mensagem, o que o universo, o que o sagrado quer te contar, quer te dizer, quer te informar. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Você que escolheu a opção da figa, o que o universo, com a sua sagrada sabedoria, com o seu mesclo de conteúdo e informações, sintetizando aqui, quer te contar. Utilizando o tarô de oxo, que vem com essa dinâmica mais mística, né? Mista. Você vê até pelas cores, né? Vamos lá. E o sagrado quer te informar, quer te contar. Uau! Muito bom. Uau! Essa mensagem, com essa daqui. E o próprio mestre Osho se apresentou. Bom, primeiro, como é interessante, né? A partir do momento que um oraculista, ele entra na energia da... A partir do momento que você se torna um terapeuta holístico, uma pessoa da qual se envolve nesse mundo de forma séria, profunda, antes mesmo de se manifestar o oráculo em si, você já vai tendenciando a informar o que o oráculo tem a se apresentar, né? Então, nessa mensagem para você que escolheu a figa, fala, se mantenha como você está, ok? Firme, em meio a degladeios, em meio a conflitos, sendo até mesmo taxado como alguém que está remando contra a maré, ou até mesmo rebelde, ou até mesmo um visionário em meio a situações que aparentemente não vai te levar a nada, se mantenha como tu está, ok? Que hoje realmente tem muitas pessoas que estão indo de confronto contigo, mas você tem uma armadura celestial e espiritual que está te protegendo e se mantenha firme, se mantenha forte, tá bom? Ao final dessa batalha, que não vai ser fácil, você ainda vai enfrentar mais algumas, principalmente em respeito aos teus fantasmas internos, traumas do passado, né? Esse trauma fala de tudo, tá? Limitações que te ocorreram, abusos que te ocorreram, apesar de tudo isso, você se mantendo firme e forte, aguarda mais um pouquinho, porque vai ser essa tua postura que vai fazer tu amanhã, esse amanhã representando como pessoas que vão vir no teu caminho, né? Que vão te ouvir, que vão ter um histórico parecido com o teu, que você vai perceber que realmente o universo é... somos todos um, né? E que não existe essa de preconceito, não existe essa de de repente aqui muitos, né? Passam até por alguma situação envolvendo a própria verdade, né? Se assumiu a própria verdade e aí fez com que o mundo ficasse contra, né? Muitos são condicionados a uma criação muito limitada e com isso se assumiram, né? Saíram realmente do que quiseram impor pra vocês, vocês se assumiram. Isso em todos os setores, tanto no trabalho, tanto na própria questão pessoal de escolhas, né? De orientação sexual, então se mantenham como vocês estão, tá? Na autenticidade de vocês, que isso vai gerar o conforto a longo prazo. O conforto realmente exato, ok? Absoluto. Então, o osho aqui de fechamento fala, Seja sempre seu guia, seu próprio mestre, se mantenha assim. Obviamente, você pode se ancorar em alguma força, né? Seja uma força crística, né? Que é a mais conhecida para cá, né? Pelo menos pro nosso continente ocidental. Seja uma força em seres de luz. Seja numa força até mesmo no teu próprio cérebro. Se mantenha como tu tá, que tu tá certo, ok? Aqui, muitos que escolheram a opção da figa, fala que faz questão de pouco tempo, até mesmo pode ser que em horas, vocês estavam muito mal, numa situação muito deprimente. Devido a sentir que fez o que era certo, mas não foram acolhidos. Calma, vocês estão no caminho certo, tá bom? Já, já ainda vai ter alguns conflitos, né? Principalmente internos. Vocês vão perceber que foi a melhor escolha que vocês fizeram. Foi o melhor caminho que vocês decidiram trilhar. E outro ponto muito importante. Vocês estão com a armadura, tá? De proteção. A figa fala de proteção. Vocês estão protegidos, tá bom? Então, é isso. Quando passasse essa turbulência gigantesca, vocês só vão precisar encarar os seus traumas antigos, abusos antigos, limitações antigas e dissipá-los, tá bom? Firmes, ok? Então, é isso, gente. Parabéns pra quem escolheu a opção da figa. É isso que o universo te informa. Se mantenha como tu tá, tu tá no caminho certo, tá bom? É como se o universo estivesse te falando filho, filha. É isso aí, ok? Quando a gente tá realmente coerente com nós mesmos, a gente não é alisado a cabeça, não. A gente realmente é massacrado. Então, é um dos segredos, tá, gente? De tá no caminho certo. A dor, ok? Então, é isso. Parabéns pra quem se identificou com a figa. Tu que se identificou com a energia da ponta de quartzo verde. O que o sagrado quer te informar, quer te contar. Com tudo isso que tu tá passando, né? Tu não sabe muito bem. Enfim, tu quer ter uma confirmação ou tu quer ter uma mensagem. Veio aqui. Neste vídeo, por um acaso, enfim. Já acompanha as mensagens, não importa. Pra tu que se identificou com a ponta do quartzo verde. O que o sagrado quer te informar por intermédio deste oráculo de Oxo. Junto com a minha interpretação, né? Uau! Gente, como assim? Muito bom. Sincronias é sempre bom, né? Bom. Aqui me vem a energia do... Transformação fala da energia das rupturas. Diferente da opção de número um, né? Que o Oxo foi como um caminho. E tem que ser esse caminho, a autenticidade. Aqui, pra quem se identificou com a energia da ponta de quartzo verde, fala o seguinte. Você teve uma situação... Isso é o grande mistério, né? Que por intermédio dessa mensagem tá te informando. Você teve uma luz, uma porta no passado, né? Mas você deixou passar. Deixou esperar o momento certo pra poder abri-la ou realmente adentrá-la, né? E aqui tá falando que não é pra você esperar mais um momento pra entrar em consciência com a expansão que a vida tá te propondo. Encare já. Encare agora. Não adie mais. Por quê? Porque esses adiar que você ainda tá insistindo em colocar, vai te fazer ter algumas perdas, né? Materiais, pode ser até de pessoas, tá? Então, pra que isso não se propague tanto, ok? Começa a ter consciência que a gente tá aqui pra evoluir, que a gente tá aqui pra pegar a sementinha que tá dentro da gente, né? E fazer com que cada situação seja um aprendizado. Aqui é muito aquela velha história. Quem não aprende por amor, aprende pela dor. Então, o universo tá dizendo, olha, se tu continuar sabendo o caminho e fingir que não tá vendo, infelizmente vai ter turbulências gigantescas que vão tá te rondando, arrebatadoras que você vai ter que parar, respirar e entender que você não pode carregar tudo sozinho, sozinha, tá bom? Então, é isso que atualmente a força maior, né? O cosmo, o que você achar melhor, falar, a inteligência maior, o grande mistério, o grande espírito, o sagrado, tem a te informar. Chega de negligenciar o que tu sente, né? Para de não querer ajuda, queira ajuda. Nem que seja ajuda por intermédio do... até mesmo de utilizar um cristal, tá bom? Você não vai conseguir enfrentar essa batalha sozinho, sozinha. Você precisa ter realmente a humildade e a consciência de que tá tudo bem aceitar auxílio, tá tudo bem desabafar, tá tudo bem chorar. Tá tudo bem você quebrar aquela velha postura, né, de homem forte, de mulher forte ao extremo, que tudo pode resolver. Tá tudo bem você não ser assim a todo momento, ok? E com isso, aquela sementinha aqui no passado, aquela leve brisa que chegou e que você sabe que uma hora ia fazer a diferença, pronto. Aceite agora ela como diferença nos teus caminhos, tá bom? O osho é a energia do... vai. Se for com loucura, vai. Mesmo assim não tem problema, tá bom? Vai dar tudo certo. Então é isso. Espero que tenha entendido. Traga a cura nos teus caminhos, a cura real, não a cura de aparência. É como se quem escolhesse aqui a energia do dois, né, a energia da ponta de cristal, pensasse assim. A harmonia, isso pra grande maioria, pra quem escolheu o dois, tá? A harmonia real é mostrar que tá bem, não. A harmonia realmente real é você mostrar que é um aprendiz, como todo mundo que tá aqui, ok? Se você tem mais inteligência na sua visão, né, ou tem mais dinheiro na sua visão, ou tem mais beleza na sua visão, isso não te faz melhor jamais do que o teu irmão que de repente tá mendigando, ou de repente não tem tanta beleza assim, ou tanta instrução na tua visão, tá bom? Então é isso. Desacelere, tenha consciência, humildade, aceite auxílio, e deixa o mestre interior que tem dentro de você realmente ser extraído. Que você é uma pessoa excelente, mas ainda tá com um pouco de vaidade demais, tá bom? Parabéns pra quem se identificou com a ponta de cristal, se permita a cura, é o que o sagrado vem te orientando. Você que se identificou com a energia da serpente, da cobra, enfim, é um animal muito mal interpretado, né? E sempre, gente, que eu puder trazer elementos que choquem pra poder quebrar paradigmas, eu trarei, tá bom? Então, a serpente é o tipo de animal que é muito mal visto, mas todo mundo quer a cura, né? Engraçado que em todos os remédios, os de grande distribuição tem veneno, né? De serpente, de cobra, ou seja, não existe o bem e o mal, existe saber dosar pra poder se tornar bem ou mal, né? Então, é isso. Pra quem se identificou com a energia da cobra, da serpente, que eu acredito que muitos não escolheram por medo, mas sentiram que era pra receber a mensagem dela. Pra quem não teve medo, né? Encarou a escolha, o que o sagrado, o grande sagrado, o sagrado maior, enfim, o grande mistério quer te informar, o cosmo, o universo, enfim. O que o sagrado quer te informar, te contar pra esse momento da tua vida? Pra o momento que tu assistir o vídeo, né? Opa! Vamos lá. Ok, uau! Uau! Olha só, gente! Aqui me fala o seguinte. Sejam sempre receptivos. Sejam sempre desbravadores. Aqui me fala de aceitar tudo. Ah, mas eu aceito. Nossa, eu não tenho nada a ver com a pessoa X, mas eu ando com ela. Não, não é isso. É algo muito mais intenso e profundo. Aceitem tudo o que daqui em diante a vida te propor. E ela vai te propor de forma severa. Grandes perdas. Grandes transformações. Grandes libertações. Que vai doer. Aceite. De cabeça erguida, agradecendo. Ah, mas eu acabei de perder, eu não aceito, etc. Eu tô chorando muito. Agradeça. Do veneno, da cobra, faça antídoto. A representação dessa carta no tarot tradicional é a carta da morte. E a carta da morte representa exatamente isso. A energia de... Muitas vezes você vai ter que ver a caveira. Mas é da caveira que tu vai poder colocar a roupagem, imaginar a roupagem, a pele que tu quiser. Então, aqui tá falando disso. Então, aqui tá falando disso. O universo fala pra quem se identificou com a energia do três. Aceite. Tudo de bom. Coração. De braços abertos. Ah, mas eu tenho que aceitar o fim do meu relacionamento, a perda do meu ofício, do meu trabalho. Sim. Sim. A partir do momento que você entender que você pode incluir o sim numa situação absurda, impossível de ser aceita, você vai perceber o quanto que tu evoluiu e o que é realmente encontrar o estado de Buda, né? O que é realmente encontrar o estado crítico, o estado de Cristo, ou entre outros, né? Eu tô falando com essa forma, nessa linguagem, pra vocês entenderem, tá bom? Então, é isso. É, nessa mensagem do três, vem algo muito interessante e muito profundo. Tenha sempre coragem. De nascer em meu concreto. É assim, ó. Vocês podem ter milhões de blocos em cima de vocês. Firmeza. Delicadeza. Não é passividade. É entender que, da onde menos é possível ter vida, tem. Imagina só, uma flor que nasce em meio a uma situação totalmente deserta ou totalmente inconcreto. O quanto de força que ela tem, por mais delicada que seja, é você. Se assim, você entender que tudo que é tirado da gente, é porque já tem uma linha kármica e dhármica por trás, que antes de você estar nessa roupagem, você fez um acordo pra passar por isso. Então, entenda. Ok? É uma mensagem muito bonita. Se você vê de forma realmente com coragem. Ok? Parabéns pra quem se identificou com a energia da serpente. Espero que tenham entendido. Gente, gratidão a todos. Com toda essa mensagem, o que eu tenho a dizer é que foi muito profundo, muito intenso. Mas se vocês captarem com o coração aberto para todas as mensagens, vocês vão ver que nada, absolutamente nada, é uma situação aleatória. Para atendimento personalizado, do qual tu vai ter um tempo comigo, é você que vai escolher as perguntas. É só entrar em contato comigo no meu e-mail ou vai lá na minha página no Facebook, tá, gente? Curtam o La Rosa Consultoria também no Facebook. Sempre que eu posso, eu tô postando algo lá de interessante, tá bom? Se tu já quiser ter o teu atendimento certo comigo, sem precisar esperar tanto, vai aqui na descrição do meu blog, do meu vídeo, né? Dos meus vídeos, qualquer um dos meus vídeos tem. Vai lá, meu blog. Clica lá à direita, tá explicando exatamente como adquirir o meu atendimento. E é isso, gente. Espero que, por mais que esteja turbulento aí para alguns, que essa mensagem aterrize, ok? Gratidão, gratidão. Até.